E isso aconteceu por volta das 7 horas da manhã, às 7 e meia, o corpo de bombeiros já tinha resolvido a situação. Como vocês viram aí no vídeo, eu vou pedir pra soltarem novamente esse vídeo, pegou fogo aqui nessa região poste e foi mais um caso registrado de ontem pra hoje, no caso agora de manhã, de poste, pegando fogo. Tchali, é com você. E a gente observa, traz imagens ao vivo aí de Rio do Paraíso, trânsito complicado também, lá na região da ACM, bem na entrada do Candial, próximo à cidade Jardim, chovendo no local, chuva fraca agora, mas a equipe do corpo de bombeiros lá pra fazer todo o trabalho. Situação controlada, mas é mais um caso de incêndio em poste, o que está acontecendo? Segundo a Coelba, é a sobrecarga que acontece por causa das ligações clandestinas. Vou ficando por aqui com o Bahia Noir, um ótimo fim de semana. Se cuida, até segunda. Tchau, tchau. Olá, bom dia. Bom dia, o Fala Brasil está no ar. Estes são os destaques desta sexta-feira, dia 10 de junho. A cesta básica, com o preço nas alturas. Em algumas regiões, o consumidor gasta mais de 800 reais só pra comprar os itens essenciais. Justiça do Amazonas decreta prisão temporária do homem suspeito de participar do desaparecimento do jornalista Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira. Brasileiro é preso nos Estados Unidos por fraudar o auxílio da Covid-19. Ele usou o dinheiro pra comprar artigos de luxo. Centenas de pessoas são vítimas de criminosos que se passam por comerciantes do Brás, um dos maiores centros de comércio popular do país. A massa de ar polar vai derrubar o sul, no sul, no sudeste e até no centro-oeste. Estas e outras notícias a partir de agora. Criminosos que roubaram celulares e em menos de uma hora roubaram sete aparelhos foram presos em São Paulo. A maioria desses aparelhos acabou sendo recuperada, mas não é sempre que isso acontece, não. No Brasil, um celular é furtado ou roubado a cada 40 segundos.